Música Olá, boa tarde. Muitos um pediu para eu fazer um apanhado sobre o que a gente já tem de difração e operando. Então eu peguei os trabalhos que a gente já tinha começado e fez lá no ano passado e também alguns trabalhos que estão em andamento. Então eu queria começar falando sobre o fenômeno de difração só para dar uma situada e para os modos que estão chegando também ter uma ideia. Assim como a maioria das técnicas, a gente usa um fonte de radiação que interage com a matéria e no caso da difração, o fenômeno usado é a difrantometria. Então aqui no exemplo da dupla fenda, a gente quando passa uma radiação ela vai ter interações construtivas ou destrutivas e essas interações é que vão dar os nossos picos na difração. E por que a difração de raio-x? Por que não outra energia, outro comprimento de onda? A gente usa o raio-x porque ele é na mesma escala dos planos atômicos. Então os planos atômicos estão ali na escala de Armstrong e o comprimento de onda da radiação também está. Então como que ela interage com o nosso material, com os cristais no caso? Então você tem os diferentes planos atômicos e aí você vai ter o ângulo de incidência. Então quando essa difração, quando ela ocorre em fase, a gente vai ter o pico aparecendo no difratograma e quando você está fora de fase, você não tem uma interação construtiva, então não vão aparecer picos. Aqui está um exemplo, tem um plano com, ali tem a lei de Bragg também e sempre tem relação com isso. Então a lei de Bragg diz que o 2, é N lambda é igual a 2D seno teta. Então o lambda é a radiação, o comprimento de onda da radiação e isso é fixo. Então você escolhe o comprimento de onda que vai ser incidente e os B também é fixo. Então os planos atômicos, eles vão ser sempre aqueles, eles não vão mudar. Então o que a gente muda é o ângulo de incidência. Então mudando o ângulo de incidência, de acordo com as interações, se elas forem construtivas, vão aparecer picos e aí para cada composto você vai ter um conjunto de picos que é característico daquele material. E aí a gente consegue determinar, sem falar também da característica do próprio material. Então a gente consegue saber qual é o B. Então se a gente sabe o lambda, sabe o 2θ, a gente consegue tirar o B e consegue ver modificações nesse D. Então cada composto, é o que eu estava falando, ele tem um conjunto de planos que vão difratar. Então dando um exemplo aqui de um composto cúbico, você vai ter os planos que mais para frente eu vou explicar o que é que eu acho importante saber. os planos de braga, que a gente chama, então eles podem ser um meio de um quarto. E aí agora mais para frente explicando para entender melhor. Então a gente tem, aqui eu vou dar o exemplo do óxido de níquel. Então eu tenho o plano 1, 1, 1, 1, 1, o plano 2, 0 e o plano 2, 2, 0. E a gente vê que eles têm diferentes, diferentes, o D é diferente para cada plano. Eu fiz um, coloquei um programa aqui para explicar melhor essa parte. Então a gente tem a unidade cristalina, então está aqui o nosso composto cúbico. E se a gente for olhar o plano, voltando aqui, o plano que tem a maior distância, o 1, 1, a gente vê aqui, seria um corte transversal. Então eu estou cortando aqui no eixo A, seria o x, y, z, em cristalografia é A, B e C. Então se eu corto o eixo A em 1, o eixo B, que é o daqui da frente, 1, e o eixo C em 1, eu tenho esse plano, o 1, e aí eu tenho os outros planos, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, no caso ele corta o eixo A em 2, no caso 2, em cristalografia, é 1 sobre 2, se fosse 3 era 1 sobre 3, então na verdade ele corta a célula unitar em meio. Então eu vou ter os planos, e não corta o eixo B e nem o C. Então você tem um plano ali infinito que corta só em 2, e o outro plano que a gente tem para o óxido de níquel, que é o 2, 2, 0, que é a mesma ideia. Voltando para o multifatograma, a gente tem, então, o que que isso vai dar na difuração de raio-x? Então, aquele plano que é o mais distante, então, lá, se a gente fosse ver, ele é que tem a distância interplanar maior. Então eu tenho um plano, 1, 1, 1, que vai dar esse pico em 2 tetas menor, então quanto maior o T, menor 2 tetas. O outro plano vai dar o pico em outra região, etc., e o outro, a gente pode ver também que a gente tem as famílias de plano. O 1, 1, ele também tem esse plano que é o 2, 2, 2, que você vê que é um dos átomos de oxigênio, entre os de oxigênio e o de níquel. E ele dá aqui, o pico em 2, 2, 2. Ele tem a intensidade que isso tem a ver com a orientação de crescimento de cada cristalito, mas basicamente é isso. O que eu queria mostrar aqui, para que todo mundo entendesse, é que quando eu olho em um multifatograma, o que que eu vou ver? Eu vou ver isso, o que que cada pico significa? Significa cada plano atômico. Eu falei tudo isso para a gente ter em mente isso. Então se eu tenho algum shift no pico, é porque esse D está aumentando ou diminuindo. E também as intensidades, né? Se eu tenho mais, se a intensidade aumenta, significa que eu tenho, aquele plano está mais orientado. Então ele está sendo mais difratado na medida. Então, falando já agora dos nossos experimentos, primeiro a estratégia, a montagem do experimento em operando. Lá logo no início, quando a gente começou, a gente ainda não tinha o céu, então a gente pulou uma célula que era simplesmente pegar a cor do céu, fazer uma janela e fechar ela com o cápito. E aí a gente tem os diferentes materiais. De início a gente estava fazendo um buraco no eletrodo de cima para pegar o material, a face que está de frente para o outro eletrodo. Só que assim, a gente viu que os materiais, por exemplo, como a gente estuda a dupla camada, a gente nos materiais que dá malha, que a gente cresce o danotubo, a dupla camada vai estar em contato. Então, como a malha, ela pega toda, tanto uma face como a outra, a gente poderia estudar a face de cima. Já em composto como em materiais, entre outros, como o do Rafa lá, que tem um alumínio e ele fica na face superior, a gente faz esse esquema de abrir os orifícios para pegar o eletrodo de baixo para ser o eletrodo de trabalho. Esse foi o primeiro estudo, a gente montou só uma célula e inclusive o material para conseguir trabalhar. E posteriormente com o aerosel, com um dispositivo que pudesse fechar melhor o tom do sistema, a gente começou a trabalhar com essa configuração. A gente colocou uma janela que é uma janela de PET, que é o Mylon, mas pode ser o Cátron também, que não dá pico na difração de raio-x. Na verdade, a gente só dá um pico que é do carbono, que infelizmente é o mesmo pico que a gente estuda às vezes, mas aí no caso é uma limitação da técnica. Não vai ter como a gente estudar o carbono usando essa janela, teria que eu mudar de janela ou fazer sem a janela, mas aí a gente não consegue fechar o sistema completamente. Então a gente tem aqui o inicial, o que a gente vinha usando e o que a gente está usando agora. Ah, tá. E aqui uma outra coisa importante, que a gente faz os estudos todos em ângulo rasante. O que significa? Que o ângulo de incidência da radiação, ela não varia. A gente faz de uma forma com que a radiação incidente, ela pegue a maior área possível do nosso material e também, como ela não varia, ela não penetra muito também. Então, aqui eu tenho só um exemplo para mostrar, que aqui é os picos do óxido de níquel, aqui ele coincide com o da malha, então esses picos aqui na verdade são da malha. Mas esse pico aqui, você vê que sem o ângulo rasante, a intensidade dele é bem menor do que com o ângulo de 1,5. Aqui em azul eu fixei o ângulo em 10 e mais o de preto aqui em 1,5. Então a gente vê que a intensidade do pico aumenta. Então a gente que já trabalha com um material que é nanométrico, que tem uma população bem pequena, é importante usar água no rasante para a gente ter uma intensidade um pouco melhor dos picos e às vezes conseguir observar. Já, muito mais para frente, os materiais que a gente está usando. Então eu separei em dois, um material que tem um substrato, que é esse primeiro aqui, e os que não tem. No primeiro, a gente faz as medidas separadamente de cada composto. Então o que eu fiz foi uma medida só da malha de aço nox, que ele tem os picos característicos dele, e do nanotubo. Essa do nanotubo, eu peguei uma malha que tinha crescido os nanotubos, tirei o pó e fiz só o nanotubo. E mesmo assim a gente observou os picos do níquel. Então, isso indica que os nossos nanotubos que a gente está crescendo, ele tem uma quantidade considerável do níquel, que a gente viu também no plano médio, né? Ver dentro dos nanotubos o níquel. E depois aqui uma medida com tudo, né? Com o eletrodo completo, a malha com o nanotubo e com o óxido. A gente vê que é o pico do carbono e o pico da malha. E para evitar essa questão de a gente ficar observando o pico do substrato, que não interessa para a gente, que a gente não quer observar, a gente pode usar os materiais. Aqui eu dou um exemplo do book paper, mas pode ser, tanto a gente fez medidas com a fibra de carbono também, que ele dá um difratograma sem picos de substrato, mas de outros ele é bem limpo. E aí a gente vê só o pico do carbono. E aqui eu fiz uma análise no escuro, porque eu não sei qual catalisador que eles usaram, porque aqui eu usei o nanotubo comercial. Mas os picos do titânio bateram certinho. Então eu acredito que eles usem algum catalisador que tenha titânio. Então eles também têm a presença do catalisador, mas é bem menor do que a intensidade relativa do pico em relação ao carbono. Eu fiz o ETS, isso aí tem um titânio no mínimo? É, eu lembro que eu fiquei, na época da pesquisa, eu falei, o último tinha mostrado, eu não conseguia lembrar. Só que quando eu fiz a pesquisa no banco de dados, o pico do titânio bateu, ah, é aquele titânio aqui, e aqui com, decorado com óxido. Então a gente vê que é bem mais fácil, assim, não tem nenhum pico, porque normalmente se tivesse uma malha aqui, daria um pico bem intenso, e esses picos seriam, em relação, teriam ficado bem melhores. Com esses picos de alíquenceram substratos, esse tipo de alíquenceram o catalisador de níquel. É, no caso, a gente, né? É o catalisador de níquel, que, nas imagens de mestre, o Hudson já mostrou, ele fica no interior do nanotubo. Agora, indo para as medidas, essas aqui foram as primeiras medidas que a gente fez lá, usando a Coincell, e a gente fez em Floating Time. Começando com um zero, com um OCP, né, sem aplicar o potencial, e fixando o potencial em diferentes lotagens, em 0.2, 0.1, 1.5. E a gente vê a evolução de carbonato aqui, a partir do potencial de 2 volts. E aí, mais para frente, eu vou discutir mais qual é a fonte do carbono que vai gerar o carbonato de líquido, que vai cristalizar o carbonato de líquido aqui. Então, a gente ficou com essa dúvida. A gente vê que com o ciclano, a gente vê a evolução disso e quando muda o sentido da voltagem, ele desaparece. Então, seria um processo reversível. E, também para mostrar, quando a gente fez a medida até 1.2, não aparece nada. Então, realmente, ele começa em potenciais altos, que tem a formação do carbonato. Aqui, ó. Não tem a formação do carbono de líquido até 1.2. Aqui foram outras medidas que a diferença nesse daqui foi que a gente deixou a célula ciclando por 130 horas. Então, depois de 130 horas, o eletrodo negativo, a gente vê, ó, em todos eles, né, a gente foi ciclando do inicial até 180 minutos e ele tem carbonato de líquido em todos. E o eletrodo, é, no eletrodo negativo. No eletrodo positivo, a gente vê a formação de sulfato de líquido hidratado. Então, é aquela mesma história que o pessoal vem vendo no ramano. Num eletrodo negativo, você tem a concentração de líquido, só que no caso da difração de raio-x, você só vai pegar o material cristalino. Então, por que que formou o carbonato de líquido? Essa que fica a pergunta. De onde é essa fonte de carbono? É do carbono do nanoturbo ou de alguma fonte externa? Que é a hipótese que a gente levanta, que pode ser o carbono atmosférico. E no outro eletrodo, a gente tem a formação do sulfato. Aqui eu acredito que é porque quando você chega em alto potencial, você tem evolução de gás, você vai ter a água saindo e aí você recristaliza o próprio eletrodo, que já estava lá. Só que ele recristaliza hidratado, né? Mas tem a presença de água, que é o que a gente vê, às vezes, o que a gente via. Quando, com o tempo ciclando muito, formava um sal na borda do... Aqui, olha, nessa borda do... Da do incel. Aqui é... Ah, sim. Aqui é pra mostrar exatamente. Aqui eu comecei a fazer na aerocel. Quando a gente começou a usar a aerocel, a gente fez o mesmo experimento no ácido inox e a gente não viu formação de carbonato nem de nada. Então, a gente começou a usar a nova célula achando que a área a gente ia conseguir explicar, achando que a fonte era o carbono do nanoturbo. Só que a gente observou que não. Observou que não estava tendo mais evolução de carbonato e, provavelmente, então, isso era porque na célula, na aerocel, a gente conseguiu fechar, medicamente, o sistema. E aí, a gente não está tendo a aerocel, a presença, a formação de carbonato. Então, isso corrobora pra hipótese que a fonte de carbono é uma fonte externa. Não é... não veio do próprio sistema. E aqui, só pra mostrar, comparando de novo, né? Com na aerocel e aqui na coincel. Aqui, só mudando de uma forma que a gente vinha fazendo em floating time, em fixação do potencial, e depois a gente passou a fazer com a ciclovolta metria, né? A gente faz um ciclo e aí, durante a carga, a gente faz durante a carga e descarga, né? Durante um ciclo, a gente faz medidas em sequência. E, pro book paper, nesse caso, a gente tirou a malha pra analisar só o carbono e a gente, de novo, não observou a evolução nem de carbonato, nem de sulfato. Então, provavelmente, porque não tem... não está tendo a... não está saindo o eletrólito, então não está secando a água, então não tem a formação do sulfato. e também não tem o contato com o ar atmosférico, não tem a formação do sulfato. Então, assim, a evolução do carbonato também de sulfato. E aqui também, em diferentes ciclos, né? E aqui a gente fez no primeiro ciclo e com 500 ciclos. Também, normalmente, não observa nada assim nenhuma. O que dá pra concluir aqui é que, talvez, dizer que o material é realmente estável e que, se você está com um sistema fechado, mesmo após vários ciclos, a gente continua tendo material ou trabalhando da mesma forma, sem evolução do nenhum outro composto. É, agora, isso é uma questão que a gente já tem do... comparando as medidas da Conicel com a Conicel, e aqui os trabalhos que a gente já concluiu. Primeiro, eu vou começar falando do trabalho que já foi publicado do Rafael, que foi pedido pra gente fazer uma análise em operando. E, na verdade, quando a gente foi fazer, aqui está o material puro, né? Isso aqui foi um book paper que o Reinaldo e o Rafael fizeram, que vai levando em posição, então a gente vê o pico do carbono e esses picos são as duas fases que a gente já tinha identificado, do próprio pó do pentóxido de nióbio. Então, a gente vê que, realmente, está lá o carbono e está lá o pentóxido de nióbio nas duas fases dele. E quando a gente coloca no sistema e vai ciclar, esses picos desaparecem. E a gente ficou na dúvida, o que está acontecendo? Será que a concentração é baixa? A gente fez com maior concentração e nada, nada, nada. Quando eu fui, quando eu mostrei isso pra Cris, lá no EMS, ela já tinha trabalhado com esse sistema e ela falou, olha, o pentóxido de nióbio em sistema aquoso, ele amorfisa e ele não vai aparecer no TRX. Então, aí a gente entendeu o porquê que não estavam aparecendo os picos. e eu estou falando isso mais pra dizer que é importante entender como o sistema funciona, porque, às vezes, a gente, a medida em operando é uma medida complexa. Você não pega o material puro e vai emitir. No ramal, acho que a gente vê isso também. Você está colocando eletrólito, você coloca uma janela que dá picos de interferência, você põe o potencial. Então, é uma medida complexa. Às vezes, às vezes, as coisas mudam e a gente não consegue ver nada, mas a gente tem que entender, realmente, o que, direito, o que está acontecendo no sistema. Bruno, mas aí também não poderia ser o caso do ângulo, porque você comentou que o ângulo teta, de modo que ele atinge a maior área do alimento, mas só que ele não penetra em tanto. Em baixas concentrações, isso daí seria ruim. Exatamente. Foi isso que a gente pensou primeiro. Por isso, a gente fez depois com mais concentração. Talvez isso está acontecendo. Tem que dar concentração, por exemplo, fazer com um ângulo que ele penetrasse mais, mas atingisse uma área menor. Então, é o que eu tento fazer. No menor ângulo possível, que é para pegar a maior área. Na Eucel, o próprio fabricante já diz, o menor ângulo é o de 8 graus. Quando a gente fazia, quando eu faço, por exemplo, um material que é exílio, eu pego uma malha, eu coloco um grau, um grau e meio, o mínimo possível. Se eu vejo que não está fugindo da área... Não, não está menos. Se eu estou fazendo rasante, parar para pensar. Está aqui. A radiação não está batendo superficialmente. Se eu coloco a radiação e volto na mão, a mão vem de cima. Ele vai, só que o ramão é menos energia, então penetra menos. Já o raio-x penetraria mais. O caso de ser o material de baixa concentração, seria o caso de penetrar mais? Porque, por exemplo... Não, mas é superficial, né? Porque quando a gente decora, a gente está colocando na superfície. O que a gente quer ver não é o material que está decorando. A gente quer ver os óculos. A gente quer ver os óculos. A gente quer ver os óculos. O óculos do Ionilo, o Ionilo conseguiu achar no ramão, mas no DRX ele conseguiu. É, às vezes ele não aparece no DRX. Mas a penetração por causa do ângulo do ramão é muito maior do que a do DRX. É, o ramão tem radiação menor, você foca... É diferente, é diferente do DRX. É diferente para essa ilumetria que tinha lá e que a gente vê de bancada. Mas, por exemplo, no novo que vai ter, o feixe é nanométrico. Então, a gente vai conseguir focar mesmo. Então, nos cílios, quando tiver cílios, quando estiver funcionando, as medidas vão ser completamente diferentes. Porque você vai ter uma geometria de transmitância, não vai ser... Você vai colocar a amostra aqui e vai difratar para pegar do outro lado e você consegue focar. Então, vai ser diferente. Mas, para o que tem agora e para as medidas que a gente tem para difratômetro de bancada, a melhor estratégia, pelo menos até agora que a gente observou, é essa de fazer um rasante. E fazer teste, né? Porque, às vezes, não aparece o fio. Às vezes, a concentração é pequena. Às vezes, o material é muito nanométrico. Não, mas tem um ponto também no ferro. Eu notei que, quando a gente coloca o eletrólito, o eletrólito se acomoda rapidamente onde tem os pontos de óxido. Diferente do níquel, diferente do manganês. Existe uma atração do eletrólito, do sulfato, talvez, onde tem o ferro muito forte, muito mais forte do que os outros óxidos. Porque, aí, eu pingar o eletrólito e, nas regiões onde estava tudo laranja, de cor do ferro, fica tudo branco. Ele hidrata, né? O ferro ficou dentro de uma água. Ele se coloca, ele faz um altaretro ali. A água hidrata o ferro na roça. Isso a gente sabe. Então, é, eu acho que cada composto é um testezinho para se fazer antes. Para ver se vai realmente aparecer alguma coisa. Esse, agora, é um material que o Bruno fez, o hexaciano ferrato de cobalto. Então, aqui é uma medida ex cito, só para mostrar os picos. Aí, a caracterização. O hexaciano ferrato hidratado. E, aqui, a medida em operando. Eu coloquei mais aqui para discutir, que eu estava discutindo com o Bruno. Porque, na carga, a gente não vê pico nenhum. E, depois, a gente vê os picos do hexaciano hidratado, né? Ele, ou de hidratado, ou de hidratado, aparecendo. Só que, a gente poderia supor que ele está formando aqui, ou ele está aparecendo. Mas, o pico que é do alumínio, que é o substrato que ele usa, também não estava aparecendo. Então, seria um marcador. O alumínio, a gente sabe que está lá. Ele não hidrata. A gente sabe que ele deveria estar sempre com o pico. Por que que, na carga, ele não aparece e na descarga ele começa a aparecer? Então, pode ser, o que eu estava discutindo com o Bruno, que tem algum material que vai ficar sobre a superfície que impede que a radiação pegue esses picos de difração. Ou seja, pode ser a água. A água, ela absorve a radiação. Então, ela dificulta que apareça algum pico. Mas, a gente tem que discutir isso daí. Você tem alguma ideia? Não, na verdade, isso daí é aquilo que a gente comentou, né? Que faz sentido. Morrando, o que que acontece? O pico do sulfato, conforme você vai aumentando o potencial na carga, o pico do sulfato vai aumentando. Porque a gente está analisando o eletrono positivo do trabalho. Então, o sulfato SO4-2, ele vai mudar, absorvendo a superfície do eletrono de trabalho. Essa absorção, por se tratar de uma solução de 1 mol muito concentrada, vai tampar a superfície do material. E no DRX, na carga, você não vê esses picos. Por quê? Eles estão sendo tampados por causa do sulfato. Por causa do sulfato. Quando o inverte o potencial, por ser um processo eletrostático, o sulfato rapidamente sai e os picos que talvez desde o início estavam, eles começam a aparecer porque o sulfato sai da superfície. Pode ser. Pode ser. Tem que pensar aí o que o sulfato está fazendo. Ele está atrapalhando que a radiação enxerga os picos. E depois ele está saindo. Mas vai o lítio. Talvez o lítio realmente possa ser mais leve. Mas o lítio também está hidratado. Então, pode ser isso mesmo. Pelo menos o experimental mostra isso. Os picos não apareciam e depois apareceram. Então, eu falo alguma coisa? Não é isso mesmo. Primeiro que o eletrópio está em sódio. Só de sódio. Só de sódio. Só de graça. Mas eu não concordo com ele. Eu não sei se esse comportamento mudou mesmo. A ideia é que... O que é curioso para mim é que o nosso IP também aparece lá. Sim. Então, na primeira situação inicial do sistema, é como se eu tivesse montado de eletrópio na superfície. E aí, o contrário. A descarga é muito referido, não é verdade? Sim. Aquele ali é ex-situ. Ex-situ. Preto. Mas o preto é o de pó, não é? É, o de pó. A gente tem que fazer, começar a fazer os ex-situ dentro do aerocel. É. Não, eu cheguei a fazer... Nas últimas dias eu estava fazendo, o padrão era esse. Eu fazia ex-situ. É o de aerocel? Não. É, podia ser dentro do aerocel porque é fácil montar ali. Mas sem janela, sem eletrólito, sem nada. Só ele. E aí, depois eu colocava o eletrólito. Aí, normalmente, são as medidas do ACP. Isso. Porque esse é o ponto que eu queria enxergar. Porque o ACP era para mostrar os picos, né? Para a gente. É. Mas é que tá. Se tem o eletrólito, talvez o eletrólito também esteja barrando essa radiação. Eu só concordaria com isso, se a gente tivesse a janela sendo medida junto, sem o eletrólito. Dentro do aerocel. Mas o eletrodo está dentro do aerocel, montado, com a janela, com a estrutura. Você diz o eletrodo em si, não o pó, né? Entendi. É o eletrodo pronto. Aí, você vai em média, é o meu céu sem o eletrólito. Aham. Aí, depois, você adiciona o eletrólito e faz um ACP. É. Nesse, a gente não fez nada. Não. Vamos pensar nisso nos próximos. Não. Eu cheguei a fazer, nos últimos, do, do... Fibra até do ferro dos meninos, do Murilo e do César. A gente não fez desse jeito. Mas é porque também, com o tempo, a gente vai ganhando experiências. É, acho que o ponto da apresentação é essa. Passar, essa experiência... É, igual que ela hoje. A gente não erra mesmo deles. Você perdeu muito tempo. É, sim. E... Ah, eu vim da fibra de carbono, que é o último que eu estava discutindo com o Guia. Aqui a gente vê também só a fibra de carbono com nanotubo, da Perfeita, da Exito, ali. E decorado comigo. Também fica bem bonito. E nele, a gente, em operando, a gente, basicamente, não vê muita mudança, né? A gente nem aparece, nem então, sei lá. Pode dizer que é bem estável. Não tem evolução de carbonato. A gente não vê sulfato também. É, sei lá. Esse é mais pra dizer que o sistema é estável. Então, é isso. Os trabalhos que eu tive até agora. Tenho cuidado. E aí